Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês assistam isso aqui rapidamente. Assistiu? Pois é, esse só um pouquinho aí pode ser o que tá matando o teu emagrecimento, tá? A maioria das pessoas comete esse erro básico de ficar beliscando aqui e ali, comendo fora do que tá planejado pra dieta dela. E ah, mas não tem problema, é só um pouquinho. Será mesmo? Imagina dois punhadinhos desses de coisas mais calóricas, dois punhadinhos de M&Ms, por exemplo, dois punhadinhos de Ruffles, por exemplo. Acabou o teu déficit, entendeu? Isso se você dá uma errada aqui e ali em alguns outros alimentos ou registrar errado o que você tá comendo, acabou o déficit e aí você fala Puts, não sei porque eu não estou emagrecendo. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. Mas antes, fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui fala Gabriel, tenho 34 anos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o principal motivo que te impede de perder aquele resto de gordura que você quer até o final do ano. E antes de a gente falar sobre isso, eu quero avisar, né? Hoje é novembro, estamos em novembro, começo de novembro aí, se você não percebeu. E novembro é o mês das promoções, né, cara? Da Black Friday. Então, eu vou falar pra vocês da promoção que tá rolando lá na Insider. Tá rolando o Black November lá. Então tem um cupom de desconto novo, tá? O meu geralmente dá 12%, agora tá dando 15%. Mais ainda o desconto que tá rolando no site. Então tem desconto de até 40% se você usar o cupom. Vai dar 55%. Exatamente, se você queria comprar roupas da Insider, agora é a hora. E o bom de você comprar uma coisa agora, da Insider, é que ela dura muito, muito tempo. Porque a qualidade é excelente. Então você pega um produto de extrema qualidade, um produto premium, que não desbota, que desamassa no corpo. Produtos básicos de qualidade e que você consegue utilizar pra qualquer look, qualquer momento, pra treinar, pra sair. Cara, eu uso o Insider direto. Essa aqui é uma camiseta que não tem lá no site. Eles mandaram pra galera que é parceiro. Então tamo junto, Insider. Usa o cupom Aronês 15 que você vai ganhar muito desconto. E essa é a hora. E aproveita que a galera tá rapando tudo. Então cuidado pra não perder os produtos do seu tamanho. Outra coisa sobre o Black Friday, galera. Desculpa aí, mas eu vou ter que falar. Não compre o Guia de 8 Semanas. Link na descrição. Ainda que na Black Friday a gente vai fazer um negócio absurdo, inédito. Então se você tá pensando, dá uma esperadinha. Espera pra Black Friday que eu vou avisar aqui. Vai ser incrível. Então vamos falar aqui sobre o porquê que você não consegue perder aquele restinho de gordura. Ou até porque você estagnou, né? Porque muito provavelmente... Muito provavelmente não. Com certeza você não está em déficit calórico. Eu já expliquei um bilhão de vezes o que é aqui. Eu vou explicar um bilhão em um. Então se você está assistindo esse canal agora, pela primeira vez, é bom que você entenda, né? E é bom pra reforçar pras pessoas que já sabem, tá? É bom reforçar o básico sempre. Déficit calórico é simplesmente você dar menos energia para o corpo, menos comida, menos calorias do que ele gasta. Exemplo, eu, para sobreviver, fazer exercícios e tudo que eu faço, gasto mais ou menos 3 mil calorias por dia. Certo? Certo. Se eu comer menos de 3 mil calorias por dia, o meu corpo ainda assim gastou 3 mil calorias. Então o que ele tem que fazer? Putz, ele não deu 3 mil calorias para mim. Ele deu 2.500 calorias para mim de comida. O que eu tenho que fazer? Isso é o corpo falando. Utilizar a gordura que ele tem como fonte de energia. E aí acontece o emagrecimento, ele queima as suas reservas de gordura para que você continue funcionando, tá? O corpo gastou 3 mil calorias, então ele gastou. Então ele vai ter que pegar de algum lugar se você não está dando comida para ele, entendeu? Então ele vai queimar a sua gordura fazendo isso. Para você queimar 1 quilo de gordura, você precisa criar um déficit de mais ou menos 7.700 calorias. Então faça as contas aí quanto tempo vai demorar para você perder 1 quilo de gordura, tá? Então, cara, se você não cria esse déficit, você não emagrece. Gabriel, mas eu estou fazendo a dieta certinho e não estou emagrecendo. Você não está em déficit, então você não está fazendo a sua dieta certinho. Por quê? Porque você pode dar aquelas beliscadas sem saber, você pode estar calculando errado alguns alimentos que você come, comendo em quantidades maiores, você não está utilizando a balança de alimentos e está tentando medir pelo olho ali e isso pode estar afetando o seu déficit. Imagina para mulheres que têm pouca comida para comer, que precisam comer, por exemplo, 1.800 calorias para emagrecer ou pior, 1.500 calorias para emagrecer. Qualquer erro trava o emagrecimento, tá? Então, isso ainda mais levando em consideração que no final de semana as pessoas tendem a soltar mais a dieta, tentem a comer mais comidas calóricas. E aí, se você naquele final de semana, em sábado e domingo, você passa suas calorias, se você pega a média semanal, você não está em déficit. É complicado, é difícil, mas, na verdade, é bem simples, tá? É só pensar nisso. Se eu estou comendo mais calorias do que eu gasto, eu não emagreço. Ah, Gabriel, mas eu não estou... Você não está em déficit, entendeu? Então, tem alguma coisa errada aí. Cuidado com as beliscadas, cara. Cuidado com medir errado a comida. É isso que está fazendo você parar de emagrecer, tá? É a maioria dos casos. Gabriel, mas eu faço tudo certo, tudo maravilhoso e, pô, e não emagreço. Aí, você vai ter a opção de ou aumentar o seu gasto calórico ou diminuir a sua quantidade de alimento, tá? É só nesse caso. Eu recomendo, inclusive, no Guia de Oito Semanas, a pessoa só baixar as calorias ou aumentar o cardio se ela não está realmente perdendo, fazendo tudo certo, mas sendo honesta com ela mesma, entendeu? Então, cara, é muito fácil você ingerir calorias sem perceber. Vamos dar uma olhada aqui nesse perfil desse nutricionista, cara. Muito legal. Ele faz posts bem legais. Aqui, ó, o NutriDennis Fujiwara. Muito massa, sigam o cara, que é animal. Os posts dele, bem simples de entender, tá? Olha só, ovinhos, um pacote pequeno, 80 gramas, é um pacotinho de nada, tá? Você come, cara, fácil aí, tranquilo, sem perceber, entendeu? 372 calorias. Uma lasanha bolognese, um pedaço médio, 366. Só para o comparativo, né? Um pacote desses tubinhos finis, 293 calorias, praticamente só de carboidrato e açúcar, né? E duas, para você ter uma noção, é mais ou menos o que duas esfirras do Habibs tem. Por exemplo, um pacote de bolacha, de bolacha ou biscoito? Bono. 558 calorias. Eu comia fácil isso aí, como lanchinho, saca? E mais outras coisas, mais café, mais nescau, cara, e vai. Tu nem percebe. Agora, se você come um hambúrguer de patinho fit, por exemplo, com batata inglesa rústica, aqui, ó, feita em casa, na airfryer, tudo bonitinho, você consegue comer praticamente as mesmas calorias, mas é um alimento, cara, é um jantar aí, é algo que você pode comer, matar aquela vontade de um alimento, entre aspas, sujo, né? Que não, a verdade não tem nada a ver, e a mesma quantidade de comer um pacote inteiro de bolacha, que você nem percebe, fica com fome logo, logo, né? Outros exemplos aqui, ó, o quanto são 200 calorias nos alimentos, olha só, esse vídeo aqui é bem legal, bem famoso, ó, olha quantas maçãs para dar 200 calorias, que é dois bloquinhos de queijo, também, 200 calorias, olha só a diferença, a quantidade de comida, dois cálices de vinho aqui, também, 200 calorias, o que mais? Uma cerveja, ó, uma cerveja e meia, 200 calorias, mais um copo de whisky, três ovos, tem mais ou menos 200 calorias, um punhado de cereal, metade de um McMuffin do McDonald's, um monte de brócolis, metade de um pedaço de pizza, essas pizzas feias pra caramba, americanas, né, cara? Big Mac? Não, senhor, menos da metade de um Big Mac, olha só, um copo de Coca-Cola grande, versus metade de um copo de leite integral grande, né? Então, um copão de leite integral, aí também, 200 calorias, fácil, fácil, enfim, vocês entenderam o ponto, né, cara? Então, se você não está emagrecendo, põe na tua cabeça, seja honesto com você, não tenta inventar desculpa, você não está comendo em déficit, tá? Então, para gerar esse déficit, você tem que tomar cuidado com o que você come, pensa de uma maneira positiva, tá? Por exemplo, alguém abre um pacote de bolacha no meio do trabalho, na tarde, e ele vai passando para todo mundo nas mesas aí, tipo assim, não pensa assim, putz, eu queria tanto, mas eu não vou e tal, não pode, que saco, eu não posso comer. não, pensa assim, cara, eu vou comer algo muito gostoso hoje à noite, dentro das minhas calorias, entendeu? É o que eu sempre fiz, por exemplo, aconteceu um aniversário, num dia à tarde, lá no escritório onde eu trabalhava, e tinha comida pra caramba, coxinha, bolo, refrigerante, um monte de coisa, né, cara? E eu estava já com o planejamento de comer uma pizza inteira quando eu chegasse em casa, já tinha calculado tudo, colocado a massa de pizza no aplicativo, colocado o frango, o queijo, o molho de tomate, champignon, cebola, um monte de coisa, ia fazer uma baita de uma pizza maravilhosa, com baixíssima caloria, tá? Eu ia comer inteira, ia dar umas 800 calorias uma pizza inteira, tá? Ai, meu Deus, 800 calorias é muita coisa? É, é muita coisa, só que é uma pizza inteira, lembre-se. Então, se eu comesse naquele momento à tarde, coxinha, essas coisas que, se eu sou honesto, porra, eu não acho tão bom assim que justifique, tá? Mas enfim, se eu comesse ali, eu ia perder a minha pizza à noite, ou eu iria comer a pizza à noite e ia engordar, né? Ia sair do meu objetivo. Então, eu pensei, cara, eu estou dizendo, entre aspas, não aqui para essas coisas, mas eu estou dizendo sim para a pizza à noite. Então, foi muito mais fácil dizer não ali, porque eu já sabia o que eu ia comer à noite, e aí, fica mais fácil você fazer a escolha. Então, para você fazer essas escolhas, se manter no foco, no plano, já saiba o que você vai comer com antecedência lá na frente, tá? E tudo medidinho, bonitinho, e cara, e aí, o emagrecimento é sem praticamente nenhum esforço, tá? Então, cara, cuidado com as quantidades, não estima muito, principalmente se você quer perder aquele restinho, cara. Esse é o momento para você ser mais preciso. Então, toma cuidado com esses punhadinhos, com essas beliscadas, é complicado, mas faz diferença, beleza? Só muda realmente a sua dieta, se você está realmente fazendo tudo certo. Aí, você baixa a caloria, ou aumenta o cardio. Não tem outra alternativa. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo. Tamo junto. Qual que é o seu segredo aí? Para emagrecer. Comente aí embaixo. Valeu, um abraço, tchau! 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 Tchau!